Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um hambúrguer de espinafre, cenoura e batata. Então aqui eu tenho meio maço de espinafre, vou usar uma cenoura e três batatas. Quatro colheres de sopa de farinha de trigo, uma cebola, mas eu coloquei três porque elas estão muito pequenininhas. Azeite a gosto para grelhar o nosso hambúrguer, dois ovos, sal a gosto e pimenta calabresa a gosto. Gente, aqui a gente vai tirar a casca da batata toda. A cenoura também a gente vai tirar a casca dela. Gente, aqui esse ralo a gente chama de olho de coruja. A gente vai ralar a cenoura e vocês passam só para baixo para ficar bonitinha assim, ó. Ela ficar assim, ó, bonitinha. Aqui a batata a gente vai ralar do meio jeito, gente, ó. Só para baixo no ralo em olho de coruja, ó, para ela ficar compridinha. Já ralei a batata, a cenoura. Agora eu vou cortar o espinafre. A gente vai cortar ele fininho, assim, ó, de tirinha também. Gente, ó, o espinafre ficou bem cortadinho. Agora eu cortei bem miudinho a cebola. A cenoura eu exprimi a água todinha dela. E a batata também eu espremi a água, espremi ela bem. Gente, aqui, ó, vou bater o ovo aqui. Bem batidinho, ó, vou bater mais um pouquinho. Mas eu vou colocar o sal aqui no ovo e a pimenta para ficar bem misturadinho, ó. Agora eu vou misturar. E vou colocar aqui para já misturar. Porque aí fica bem temperadinho vocês colocando no ovo. Agora eu vou misturar. Gente, eu coloquei os dois ovos, mas eu achei pouco. Porque isso depende do tamanho da cenoura, o tamanho do molho do espinafre, O tamanho da batata, eu bati mais um ovo e vou misturar. Gente, vou colocar a farinha aos poucos até dar o ponto. Agora a gente vai mexer com a mão, ó. Gente, ó, foi toda a farinha e olha o ponto, ó, dele. Coloquei uma frigideira para aquecer. Vou pincelar o azeite, ó. Eu tenho o aro, gente. Vou colocar o aro e a gente vai colocar aqui o nosso hambúrguer, ó. Vamos acertar para ele ficar bem bonitinho. Se quiser, se não tiver aro, gente, não precisa. Gente, agora, ó, a gente vai despregar ele com a colher e vamos tirar o aro. Tem que esperar ele firmar um pouquinho, viu, gente? Para ficar bonitinho, ó. Espera aí que eu vou tirar, gente. Aí, ó, olha que gracinha, gente. Agora eu já vou colocar aqui e fazer outro. Agora aqui, ó, eu vou virar. Opa! Olha que lindo tá ficando, gente. Virou aqui um pouquinho a hora que eu fui tirar. Mas olha que lindo tá ficando o nosso hambúrguer. Gente, ó, esse aqui já tá pronto. Meu Deus, ó. Olha como ficou lindo. Eu vou fazer todos e já mostro para vocês. Gente, vamos ver como ficou o nosso hambúrguer de espinafre, cenoura e batata. Olha que delícia! Olha, gente. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.